Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve salve, nesse vídeo eu vou te falar Como eu consegui pegar 3 desafiantes Em toda a minha carreira Aqui no Free Fire E cara eu vou falar como você pode fazer isso também Mesmo que você pense que seja possível Mesmo que você não jogue também Porque eu também não jogava Cara, só com essas dicas Que vai incluir tanto dicas do jogo Quanto dicas E metais que é importante pra você Você vai conseguir melhorar muito Aqui quem tá falando com o gamer Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Winzl é um app mobile Onde você joga com jogadores reais E pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão Você pode começar a ganhar sem depositar nada E tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma É 100% seguro e certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha Não rapaz Tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app Mais você vai ganhar E com 5 indicações Você vira um superstar da Inzl Olha aí rapaz E o diamante tá caro Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe Porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar Esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado Vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo Não perca essa Cara a primeira coisa sem enrolação O que que é É desse jeito Eu Eu primeiramente Comecei Beleza Eu primeiramente comecei Me embolei tudo pra falar Mas cara Você tem que começar Começar É a parte mais difícil Acredita em mim cara Depois que você começou a fazer qualquer coisa Que você Antes estava só adiante Só enrolando Vai ficar muito mais fácil Como assim calma É o seguinte Enquanto você quer fazer alguma coisa Muitas vezes Você fica assim Cara Não sei Não sei se vale a pena Não sei se Cara Eu vou perder tempo Eu vou gastar tempo Eu não sei se dá Será se dá Aí você fica lá Você quer pegar seu desafiante E você fica pensando Cara Isso é muito difícil Eu não sei se eu consigo Aí você Você tá lá Você tem um tempo pra jogar Claro Porque pra pegar desafiante Tem que ter muito tempo Você tem um tempo Você quer Mas você não tenta Beleza Você joga só pra se divertir Por quê? Porque você pensa que é impossível Cara Apenas comece No caminho Você vai achar Você vai achar coisas Que vão te levar Até seu resultado Beleza No caminho você acha Você não vai achar Se começar Beleza Então cara Eu também pensava de jeito Beleza Eu falo assim Como se eu fosse Consegui o cara E o cara começou Com tudo Não Não foi assim não Primeira vez que eu peguei Trafiante Na temporada 16 Se eu não me engano Aí peguei na 19 Depois peguei na 39 Cara Lá na primeira vez Eu também pensava Que era impossível Cara Eu pensava Que era impossível Beleza Não Desafiante Do Free Fire Caraca Que negócio é Isso é muito difícil Doido Olha essa patente Os melhores 300 Que naquela época Ainda era mais difícil Porque era só o top 300 Cara Hoje é o top 10 mil Pra pegar desafiante Você tá vendo São 10 mil pessoas Que são desafiantes hoje Antigamente Era só 300 Então cara Nas 300 Tu é doido Eu achava difícil De mal Pensava que era só Não É só youtuber Nobru Pega o gato Pra pegar Mas eu Nada Eu não consigo pegar Isso aqui Não Impossível Cara Do lado Eu comecei Meu amigo Eu comecei a subir E focar E fui subindo E cada vez Que eu subindo mais Eu vi que dava demais E mais E mais Peguei Top Regional de Boia Beleza Top global De Boia Eu era das pessoas Do Brasil Com mais Que tinha ganhado Mais partida Aquela temporada E aí sim Aí Aí eu fiquei Confiante Caraca Eu já tô aqui Meu irmão É dado Eu pegar desafiante Sim Tá ligado Então galera Se inscreva no canal Também Pra você pegar desafiante Você precisa Tá inscrito no canal Você pode Não querer se inscrever Mas se você Inscrever Ativar o sino Das notificações E assistir Todos os vídeos Que saia Dezoito e meia Você tá um passo A frente De todo mundo Beleza É o seguinte Então Cara Bora lá Pra segunda dica Que a segunda dica É basicamente Dentro do jogo Que é você Usar Sempre Os melhores Personagens E as melhores Armas Também Use sempre Os melhores Itens Cara Sempre No Free Fire Que aqueles Itens Que são Quebrados Ou aqueles Personagens Que estão Quebrados Por um momento E as Armas Que estão Quebradas Tipo Essa Bicha Aqui Ok Meu amigo Atualmente É ela Que tá Quebrada Essa daqui Se tacar No nível 3 Fica mais Quebrada Ainda Beleza Então Cara Sempre Tem Lá Na época Temporada 19 Que eu Peguei Desafiante Se eu Não me Engano Foi Temporada 19 Lá Para 2020 Cara Chegou Sabe Que foi Que chegou Lá CR7 E Double Vector Há Não Não faz Você Que jogou Nesse Tempo Você Sabe A Raiva Que era O cara De Double Vector CR7 Jogando Meu amigo Naquela época Se você Se você Usasse Esses Esses Personagem E Você Usasse Essa Arma Double Vector Tu É Doido Era Quase Inversível Meu amigo Tu Não Tá Ligado Como É Que era Se você Não Joga Beleza Era Quase Inversível Cara Era Um Negócio Muito Doido Então Quem Usava Claro Entrava Na Vantagem O Que Foi Que Eu Fiz Eu Usei Meu Eu Não Escondo Porque Eu Usava Tudo Que Eu Podia Usar Ao Meu Favor Pra Pegar O Desafiante Né Meu Objetivo Eu Queria Pegar O Desafiante Por Que Eu Não Usar O Negócio Que Todo Mundo Tava Usando E Eu Tava Me Ferrando Com Os Não Sei O Que Ou O Cara De Crono Meu Cara De Crono Que É Você Que Não Sabe O Cara De Crono Cara Usando Bolha Cara Que Isso Meu Irmão É Preconceito Danado E Tu Acha Que Eu Me Importava Com Isso Eu Usava Meu Bagulho Que Eu Sabe Que No Final De Desafiante Eu Estava Criando Meu Conte E Estava Tranquilo Agora Outras Pessoas Não Outras Pessoas Não Ah Não Vou Usar Não Caraca Meu Amigo Vai Me Zoar Caraca Não Vai Dar De Usar Esse Aqui Não Mesmo Que Você Quisesse Mas Eu Sei Cara Você Que Tá Assistindo Esse Vídeo Eu Sei Que Você Era Desse Tempo Que Você Jogava Se Você Era Desse Tempo Você Passou Por Isso Você Querendo Usar Os Personagens Bagulho Louco E Seus Amigos Não Não Isso É Cor De Nubel Olha Boteco Véia Usando Usando Bolha Eu Sei Cara Eu Ligava Simplesmente Não Liguei Então Para Você Subir Patente Em Geral Você Tem Que Usar O Que Tá Potente No Momento Se Aparecer Outro CR7 Da Vida E Apelão Igual A Bolha Use É Oportunidade Para Você Beleza Caraca Então Cara Não Tem Por Que Você Não Usar Se Tá Se Tá Boa Se Todo Mundo Tá Usando Se Geral Tá Ganhando Ponto Com Isso Aí Você Não Pode Erra Se Você Parar De Usar Vai Ser Pior Sabe Por Que Você Vai Ser Eliminado Para Quem Usa Oi Calma Que Atenta Que Que O Bravo É Segura Cara É Ah O Quase Me Saiu Cara Então Se Você Não Usar Você Vai Ficar Fotostrato Você Vai Até Parar De Jogar O Jogo Porque Os Outros Que Tá Usando E Você Vai Perder E Vai Perder E Continuar Perdendo Quem Continua Jogando O Jogo O Doido Que Continua Jogando O Jogo Que Tá Só Perdendo Cara Não Vai Beleza Não Tem Como Então Meu Amigo Procure Uma De Você Ganhar E Subir Muito Ponto Porque Desafiante É Fácil Não Cara Você Tem Que Usar Todas Essas Se Fosse Mestre Se Você Quisesse Pegar Sua Mestre Aí Eu Falava Que Tava Bom Tá De Boa Não Se Usa Lá E Não Usa Não Usa Não Precisa Usar Pelo Não Porque Mestre É Fácil O Negócio É Diferente Beleza Agora Desafiante O Negócio Muda Qualquer Cora Que Você Puder Usar Seu Favor Se Usa E Não Sente Remorso Por Isso E Segue A Vida É De Jeito Beleza Então Eu Usei Lá Antes De Terceira Dica Finalizando Eu Usei Claro Usei Muito Double Vector CR7 Mesmo De Falo Com Um Objetivo Claramente Um Objetivo Só Seu Objetivo Não Pode Ser Pegar Desafiante Enquanto Seu Objetivo É Jogar Pouco Beleza São Duas Coisas Que Não São Coincluentes São Duas Coisas Que Cara Elas Não Colam Beleza Não Tem Jeito E A Terceira Dica Que A Mais Importante Todas Quem Saiu Do Víde Se Ferrou Porque Sem Essa Você Não Vai Chegar Em Lugar Nenhum É Não Desistir Cara Você Não Pode Desistir De 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 Desafiante Cara Um Campeão Ele Nunca Desiste Beleza Um Campeão Ele Nunca Desiste Ele Nunca Desistiu E Ele Chegou Lá E Quem Desiste Nunca Ganha Quem Desiste Nunca Ganha Quem Ganha Nunca Desiste É Basicamente Isso Olha Que A Double Vector Que Eu Tava Falando Aquela Hora Né Cara Então É Isso Calma Eu Vou Explicar Minha Experiência Com Negócio De Não Desistir Aí Você Vai Pro Lá Primeiro Beleza Cara Eu Quando Eu Tava Pegando Desafiante Né Uma Das Qualquer Uma Das Três Vezes Uma Coisa Que Eu Pensei Demais Foi Desistir Cara Sempre No Caminho Viam Menos 50 Sempre Via Cara Sempre Via É Menos 50 E Não Só Uma Veja Que Menos 50 É De Boa Agora Quando Você Perde 50 Você Fica Com Raiva Você Vai Jogar De Novo E Você Perde Mais 50 Aí Você Vai Jogar De Novo Agora Eu Recupero E Cara Naquele Tempo Você Só Ganhava 10 Então Se Eu Perder 50 Era 5 Partidas Para Recuperar Cara O Que Me Ajudou Com Isso Que Claro Tem As Técnicas Para Ajudar Você Está Precisando Que Vou Falar É Para Você Desistir E Eu Não Vou Falar Como É Que Você Faz Isso Claro Que Não Eu Vou Falar As Primeiramente Nessa Situação Eu Parar Cara Tinha Que Parar Depois De Eu Perder Três Vez Eu Não I Perder A Quarta Não Cara É Dito Aí É Dito Que O Erro A Maior Boice Que Tem É Cometer O Erro Né Se Não Me Engano A Frase De Einstein Maior Boice Do Ser Humano É Fazer A Mesma Coisa Repetidas Vezes Esperando Resultados Diferentes Então Se você Tá Perdendo Se você Continuar Jogando Você Vai Perder Mais Se você Continuar Jogando Estressado Você Vai Perder Cada Vez Mais Você Tá Pegando Desafiante No Fifaz Você Não Vai Querer Isso Você Não Vai Querer Perder Você Quer Ganhar O que Que Você Faz Você Desestressa Primeiro Das Percas Da Enxurrada De Menos Ponto Que Você Tá Pegando Na Cara E Depois De Você Se Destressar Você Volta A Jogar De Novo Simples Assim Não Não É Só Isso Não Você Tá Pensando Que É Só Isso Essa Aí É A Menos Efetiva Mas Quando Você Tá Pensando Realmente Em Desistir Parar De jogar De Não Acabou Não Vou Pegar Não Quero Pegar Desafiante Vou Jogar Só Cuxadão Mesmo E Acabou Meu Conseguir Isso É Só Para Viciado Isso É Só Para Cara Que Nem Come Nem Dorme Tá Ligado E Cara Não É Assim Não Você Jogando Aí Umas Quatro Hora Por Dia Você Consegue Pegar Da Gente Eu Acho Que Sim Né Cara Ganhando Ponto Fazendo As Estratégia Certa Claro Deixa Like No Vídeo Se Você Estiver Gostando Também Né Youtube Acomendar Meus Vídeos Para Você E Assim Você Conseguir Ainda Ganhar Mais Ponto Evoluir Mais Na Ranqueada Então Cara Para Você Não Desistir Você Precisa Pensar Dessa Maneira Quando Você Perde Ponto Claro Que É A Principal Hora Que A Gente Desiste Você Pense Pense Cara Outras Pessoas Estão Perdendo Ponto Vê Seus Amigos Que Estão Lá Na Sua Patente Lá Dá Uma Olhada No Desafio Desktop Global Youtuber Eles Perde Ponto Direto Então Que Eu Pensei Cara Todo Mundo Perde Se Todo Mundo Perde É De Boa Eu Não Estou Ficando Para Atrás Eles Também Estão Perdendo É Uma Coisa Que Não Pode Fugir É Uma Coisa Não Precisa Que Perder Ponto É Uma Coisa Que Você Não Pode Fugir Você Pode Usar A Melhor Estratégia Do Mundo Uma Hora Outra Uma Partida Outra É Que O É Errada Porque Esse Jogo Tem Milhares De Coisa Pode Acontecer Pode Ter Um Cara Bem Aqui Atrás E Se Eu For Subir Aqui Eu Estou De Boca Para Ele E Ele Que Tá Vindo Aquele Cara Louco Tá Vindo Você Pode Cair Logo No Começo E Né Se Rodar Logo No Começo Beleza Você Pode Se Ferrar Logo No Começo Porque Você Caiu Numa Casa O Cara Caiu No Meio Do Aberto E Você Que Estava Na Casa Sendo Afonado Beleza Então Pode Acontecer Se Você Pensar Que Todas Essas Coisas Não Acontece Só Com Você E Se Você Pensar Que Todas Perdi A maneira Que Se Você Acha Que Se Você Pensar Que Essas Coisas Pode Acontecer Com Todo Mundo E Que Não Tem Jeito De Escapar Disso Beleza Não Tem Jeito Não Tem Escapatória Não Tem Como Você Fazer Uma Temporada Perfeita Onde Você Não Vai Perder Ponto Em Posso Perder Ponto Aqui Você Vai Ficar Com Menos Medo Você Vai Jogar Mais Tranquilo Porque Você Vai Poder Caraca Eu Posso Perder Ponto Aqui Não Tem O Beleza Eu Perdi Ponto Praticamente Todo Dia Você Acha Que Eu Ficava Desanimado Eu Não O Que Eu Via Eu Tô Ganhando Mais Do Que Eu Tô Perdendo Então Eu Tô No Lucro Rapaz Beleza Eu Tô Numa Treta Isso Sai Desse Carro Rapaz Falou Otaro Beleza Cara Então Então É Você Tem Que Ter Um Pant Set Não É Só No Show Você Vai Fazer Coisas Para Pegar Desafiante Claro E Tem Uma Dica Bônus Para Você Beleza Depois De Eu Passar Dessa Trocação Aqui Essa Trocação Aqui Tá Osso Porque Tem 10 Cara Dica Bônus É Você Se Dedicar Sempre Você Persistir Se Dedicar Aprender Com Seus Erros E Melhor Você Tem Que Se Dedicar Pega Melhor Estratégia Não Achou Não Deu Certo Pesquisa Mais Estratégia Aprende Testa Beleza E Usa Só Uma Estratégia Usa Só Uma Estratégia E Tenta Aperfeiçoar Ela Usa Uma Usa Ela Por Pelo Menos 20 Partidas Antes De Você Falar Que Ela Não Dá Certo Beleza Depois De Deu Certo Então Vou Para Outra Mas Cara Antes De Você Não Testar Pelo Menos 20 Partidas Estratégia Não Abandona Ela Segue Com Ela Vai Aperfeiçoando Porque A prática Leva A perfeição Como Você Já Deve Ter Ouvido Falar Disse Agora Se Você Está Abaixo De A Lente Do Free Fire Você Vai Clicar Nesse Vista Na Sua Tela Como Você Pegar Pelo Menos L Para Depois Sim Você Usa Esse Víde Para Pegar Desafiante Esperando Lá Ui Clicar